Baby, vem comigo se quiser curtir O momento é nosso, só tem nórdos Vou viajar pra fora, conhecer Madrid, 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 Madrid Eu vou matar esses dois MC no improvisado Já tá tudo calculado, mato pela raiz, não pula no meu quadrado Olha só como é que eu faço, você pode ser um parte Um soco meu, vou te mandar pra Marte É, oito versos mano, são lembrados Por isso que eu e dois jogaram na NASA Tá ligado mano, te batem em fake Se enxergo lá na NASA, aperta a mão da Leopold Pode ir pá, o bagulho agora que eu vou te falar Sinceramente mano, esse que é o encarte É o terráculo querendo invadir o planeta Marte Mas calma, não vai acontecer, baixa tua bola Cê acha que é brabão, mas aqui tu tá na escola Então baixa a cabeça e não vem falar novinha Porque sabe que isso aqui é batalha de mim Ah, ninguém quer falar pra você, se ele fosse um Marcelo Eu vejo, ninguém quer conseguir ter no teu planeta Os vermelhos com a aula de brinquedo Tá de sacanagem mano, eu me deixo pra depois Essa porra se supriu lá de 762 Ah, então pode ir pá, é mó parada Na verdade a gente tá precipitado Foi pra Marte, tu não sabe de nada Mas tem a tecnologia avançada É avançada mano, tá ligado, eu bato na sua face Tecnologia avançada, cê só tem água e alface Tá de sacanagem, meu mano eu tenho um olho Marte é um alface, o vermelho tá no meu olho Não pode ir pá meu mano, que agora eu sei que tu é imundo Claro que tu vai falar depois que destruir esse mundo Não pode ir pá, isso que ela foi planeta Você quer gostar, é do planeta, letras riqueiras Tá ligado mano, cê não fazerem ofender do ventre Eu vou para a mercurio lá que o time vai ficar quente Por isso cê não saca Aí, tá ligado, eu vou dizer Eu sou que nem Júpiter, bem maior que você Ah, bem maior que eu, mas pode ir pá, eu meto em casa Sinceramente mano, aqui você não tá em casa Aí, cê tá ligado que o bagulho pega fogo Aí, tu vai morrer, tu é pintor Bate palma aí Bate palma Meu irmão, na moral, até aqueles arrombados que tão lá na porra do quartel Pedindo intervenção militar, tão fazendo mais barulho Mais barulho pra essa batalha nessa porra, caralho Agora sim senhoras e senhoras Vamos à votação Quem achou melhor a gima de meu mano, Rope, faça barulho Diferentemente quem achou melhor Quem achou melhor a gima de meu mano, Marte, faça barulho Repetindo e confirmando, Rope A tibala, a gente respeita aquelas coisas Marte Marte, primeiro round TK, começa já que Marte terminou Tá lá, o bagulho tá ficando doido, tá ligado Bota quebrando É aqui de oito mil, tá ligado Só que o meu mano, só que o meu mano Só que o meu mano, só que o meu mano E quem não levantar a mão Tá mandado Tá mandado Tá mandado Quem não levantar a mão Tá mandado Tá mandado Quem não levantar a mão Tá ligado, eu já namoro com a Lia Agora calma, eu vou te falar Que adianta ter brilho de foto e vale abrir o meu olhar Pergunta pra seu rap, sempre ressalta O brilho na hora que tu julga até dentro do brilho da alma Então, cê fala de planeta, eu vou dizer Fazendo meu freestyle, cê vai retroceder Eu sou inteligente, faço improvisação Te escudo, afetão, pensamento de platão É maneiro que nasce com brilho, mas você tá até Mesmo nascendo, me inspira minha voz sempre aqui Mas, cê profilomano, eu vou te explicar Eu não nasci na luz, mas eu fiz meu mesmo brilhar Brilhar? Você é que, ó Mas você não consegue mandar uma rima boa Sabe por quê? Eu vou dizer E cada vez que cê apontado, eu vou pôr ninguém pra dizer Eu realmente vou te explicar, cê não tá nos pés Eu mando uma rima boa, que onde eu venho é mais de pés Mas, tá tranquilo, meu mano, eu sou sincero Você rimando, pra mim tá abaixo do zero Abaixo do zero, eu só te sigo Tô como eu vou te ouvir sempre que vai ser zero Abaixo do zero, eu sou rito O fio é fato reto, por isso sai da mente E na cabeça errada, um espada ser inteligente Abaixo do zero, eu sou rito E na cabeça errada, eu sou rito Se fosse pra te ouvir, pra te ouvir, eu sou rito Mas, tá tranquilo Não, vou te explicar E só do seu rito, você não vir pra cá Mas, ai, sei pra onde? Sei pra onde? Sei pra onde? Seus vossos, tudo ai, você andaria o valor Sabe por que? Eu faço improvisação Aqueles que eu escuto, eu sinto a batida do coração Bate palma aí, família Bate palma aí, família Bate palma aí, família É isso É isso Calma aí, família Calma aí, calma aí Sem emoção Sem emoção, porque isso aqui não é cruzeiro do Roberto Carlos O show do Roberto Carlos é coisas horríveis Quem achou melhor a gima de meu mano TK, faça barulho Diferentemente de quem achou melhor a gima de WLZ, faça barulho Beleza Meu mano aqui, Marte, meteu um a zero aí, né, no romp WLZ correu atrás do prejuízo, como diz o Negrani Salve, Noste Passa barulho pro Normazão aí, família Meu Deus Não, 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 tá fraco Quem não fizer barulho nessa porra aí, direito Vai se escudendo a mão do diabo Faça barulho pro terceiro round, caralho Salta criminalidade, pai Criminalidade Eu quero criminalidade Eu quero 121 Código Penal Homicídio Tá ligado? Depende da forma como é que é Ou cuposo ou dooso Vai, vem, procura aqui O cuposo é quando não tem intenção de matar E o dooso como quer matar Seja motivo torto Vagabundo morrindo Vai ligado pro bagulho Ficapando no escoto Motivo torto Filhar de frente É acho que houver Ê Ei 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 E mais um 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Sinceramente aqui meu parceiro, você sabe que na minha frente você teme Tá ligado que você vai fugir, tipo quando escuta o barulho da sirena Ah então fica ligado, que eu cheguei aqui pra te amassar Não adianta você tentar me encarar, sabe que na minha mente não vai entrar Nem vai entrar, o que você tem em ignorância Você escuta o barulho da sirena, enquanto você tá cortando o ponto de uma pulança Calma, que eu vou ter que te bater Se eu girar sobre tela, cara E o dia eu vou cair, eu quase paro Nossa conta, mas me brota Barulho da sirene, cê tá ligado, cê não tá frustrado É o barulho da sirene, mas eu vim que tá tudo tão estirado Porra, hoje eu te mato, te acabo Cê sabe, meu mano, que não dá pra mim Você vai tentar de fato, é de frente Mas sabe, foi de que eu faço teu fim E quando eu vou fim, eu vou te bater, amor Tá ligado que cê é um temente Me chama até de amplo, mas até quando eu chego Você sempre sai da minha frente Tipo no creditor, tá ligado, meu mano, que cê não presida Mas o golfe está na guia, me acredita E eu não vou ter essa guia, me aparecida É, aparecida não me apareci Sinceramente, cê tá na minha frente Você acha que é um pau É a rua de frente Cê tá ligado, falou de ambulância, falou que cê vai ter parado Marca de moto, tô no corredor Passando a mil, aqui cê visita Pode mais, tá ligado, mano, que eu tô fazendo Improvisação, ei Ele tá de moto, ciclo de risa, bateu a cima do chão Ei, isso então eu não me pedi Passa o cristal e cedinha no céu Nossa, tipo um piloto de fuga Pinar, custando saber a direção Ah, saber a direção, eu pedi nessa rua Cê tá ligado, é a verdade cura Ah, cê tá ligado, meu parceiro Que é certeza de crua Aí, agora, meu mano, eu falo que isso te dói É para o piloto de fuga Nascido e crescido, virei, botou bora Acabou uma porrada Calma que cê tem falta de asma É que você é tipo piloto Eu te mato, eu sou a terceira fantasma Ei, para, pensa, repensa Tá ligado que você é demente É que eu sou o mal De luz, bota, caramba, roube as tuas correntes Bate palma aí, meu povo brasileiro Bate palma aí, caralho Vou fazer uma pergunta antes da votação Quem é melhor, ficar sem luna ou ficar sem água? Vamos à votação, depois eu venho a resposta Quem achou melhor a gima de meu mano Marte, passa barulho Bate palma aí, caralho Porra, bate palma aí Mano, bate palma aí se você não achar com MC Entendeu? Vou pedir mais uma vez Quem achou melhor a gima de meu mano Marte, passa barulho Quem achou melhor a gima de meu mano WLZ, passa barulho Então WLZ, roube para a próxima fase Bate palma para Marte, para TK Família